Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o jeito que você estourar o carro da efeito no marmillote. O jeito que vai ajudar a gastar menos energia, beleza? Você vai ficar com o marmillote encaixado. O carro vai ter uma mão encaixada. Olha tudo. O carro vai ter feito aqui, ó. Muita gente vai ter feito aqui, ó. Pega aqui e quer puxar na força. Só que aí você erra por quê? Você vai botar a pressão e tá a força dela aqui, ó. Porque é no bíceps. Se você for um cara forte, vai ser difícil estourar. Tem que fazer o quê, ó. Jogar a mão de fora. Fez de bumata nenhuma aqui, ó. Vai for atacar a mão dela aqui, ó. Certo? Muitas vezes, também na sua faixa, dá pra tirar uma mão de vaca aqui. Certo? Mas a gente também é só puxar, atirar a pressão na mão dela aqui. Quando é mais fácil estourar. Aí daqui, ó. Você pode descer aqui e já estourar. Porque ela ainda resiste, porque tem força aqui no bíceps. Vamos fazer o quê, ó. Você cai de lado. Ó. Aqui, já perde a força. Você vai lá pro polegar. Aqui, finaliza. Certo? Mesmo que isso. Já me defendeu. Ó. Não vou aqui. Ó. Jogue bem, bem. Afagando a mão bem em cima do antebraço dele aqui, ó. Já fiz no batalhão. Aí daqui, já vou ajusta. Abre essa musim que eu mostrei na mão dele. Já fica, ó. Mais fácil estourar. Cair de lado. Porque eu tenho força aqui. Aí eu já desço. Lembra? Já coloque ele aqui no arcoque. Muitas vezes eu vou segurar o fundo. Porque eu consegui girar o braço. Aí você já vem com legal. Aí eu fico certinho. Você me liga. Na mesma. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.